Olha só pra você ver nesse exato momento o fogo é grande, os bombeiros tiveram que se afastar porque o fogo começa a atingir a fiação de alta tensão do poste próximo, olha só pra você ver explosões, as pessoas tiveram que ser retiradas aqui próximas do estabelecimento comercial e também corre um grande risco deste prédio vir abaixo desabar devido ao calor intenso do fogo situação que ocorre na madrugada deste sábado aqui na avenida Amazonas com antiga rua 6 aqui no bairro Agenou Martins de Cavalho, líquido inflamável que acaba acontecendo, olha mais um fio se rompeu ali a gente pode observar, nós não sabemos se é um fio de alta tensão ou até mesmo telefônico, mas olha só as chamas são altas, chegando a mais ou menos 30 metros, olha só, e que explosão foi essa? são inúmeras explosões que estão acontecendo dentro do estabelecimento comercial, olha acaba de cair agora uma fiação, olha acaba de cair um fio de alta tensão acaba, o rapaz passa aqui colocando em risco a própria vida, olha só pra você ver, meu Deus do céu o fogo agora aumentou e a todo instante são novas explosões que estão sendo registradas pelas lentes do site rondoneagora.com fogo incontrolável e acaba caindo aqui a fiação a fiação acabou caindo olha só pra você ver as explosões fortes, intensas meu Deus do céu, que situação é essa? legal, altamente inflamável esse clarão trata-se de um caixa, ele está sendo consumido pelo fogo, a rede elétrica olha, eu dou um pouso quando está o clarão do fogo, fica na hora direita do fogo beleza, o caixa está sendo consumido pelo fogo inclusive a rede elétrica quando o fogo tentava conter as chamas devido a que eles tomaram uma certa distância as chamas que se alastram olha só pra você ver a intensidade das chamas agora, os bombeiros tendo dificuldade para poder combater o fogo começa a repassar algo que seja uma vila de apartamento em cima do prédio dessa loja de tintas aqui na Avenida Amazonas com a antiga Rua 6 aqui no bairro Agenoma, artigo de cavalo e a todo instante várias explosões saindo de dentro do prédio que está sendo consumido pelas chamas mais uma explosão são várias que nós estamos fazendo registro com a exclusividade são cenas impressionantes que nós estamos fazendo registro nesta madrugada de sábado aqui na capital meu Deus do céu que susto e aí e aí o a a a dá pra gente observar várias motocicletas dentro do estabelecimento comercial que foram destruídas pelo fogo as motocicletas foram destruídas meu Deus do céu o fogo incontrolável se tratando de um material inflamável uma loja de tintas aqui na Avenida Amazonas são várias explosões olha XXX Vai daí, pai! Bora, meu povo! Cadê o pôrreiro, pôrra? Cadê a água nessa porra? Vai daí, pai! Vai na boca! Vai daí, pai! Vai daí, pai!